Olá pessoal, estou iniciando aqui pra vocês mais um vídeo da Daiane todo dia e o que eu vou estar fazendo agora à noite? Eu vou estar retirando todas as coisas do meu armário porque amanhã meu pai vai vir e vai colocar o piso nas paredes, vai revestir o piso então eu já separei umas caixas aqui do mercado que eu peguei e vou estar tirando, e o Isaac está aqui fazendo arte e eu vou estar tirando e vou mostrar pra vocês então a caixa aqui está as caixas, o Isaac está brincando com as caixas, né Isaac? peraí que está ruim a imagem então está aqui as caixas aqui eu vou estar retirando tudo daqui tirar tudo pra amanhã meu marido chegar e tirar as coisas do armário daqui de dentro eu vou fazer esses recheados aqui feito com peito de frango, presunto e queijo parece ser muito bom e eu vou estar fazendo pra mim, pro Isaac jantar porque meu marido já foi trabalhar e eu vou fazer dois e vou guardar dois pra ele porque eu não comi muito nem o Isaac então a gente vai comer, depois eu vou fazer, eu acho que vou fazer uma batatinha frita também e é isso gente, espero que vocês fiquem aí comigo e vamos lá então tirar todas as coisas do armário e eu também vou tirar o micro-ondas, não sei onde eu vou pôr, eu acho que vou pôr umas coisas aqui em cima da bancada até quinta-feira gente, vai ficar assim a minha casa meio desorganizada, tá? então bora lá pro vídeo gente, então eu vou começar fazendo esse peito recheado e eu vou fazer no micro-ondas mesmo, gente, coloquei nesse prato que é próprio pra micro-ondas não vou fritar, ainda vou colocar no forno, gente, vou testar no micro-ondas, tá? depois eu volto e mostro pra vocês, deu certo gente, eu já esquentei vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? gente, tá bem quente é um cheddar por dentro, ó, fica bem gostosinho e agora eu vou jantar, gente, depois eu vou pegar o creme aí no armário gente, acabei de jantar comi demais estou cheia, cheia, cheia mas eu vou ter que pegar firme nessa cozinha porque já tá certo pro meu pai vir colocar o piso amanhã então eu vou começar o que eu vou fazer, gente? eu vou tirar três pratos três copos e três garfos pra mim tá utilizando aí porque o resto eu vou encaixotar tudo então eu vou tirar três que é pra mim e pro meu marido e só e o que que eu vou tirar também? ah, eu vou tirar tudo eu vou pôr na caixa aí o que eu for precisando eu vou pôr eu vou pôr debaixo do meu armário eu vou pôr o micro-ondas em cima aqui também então eu vou mexer aqui, gente então bora lá pra essa desorganização, né? tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. cozinha e até o próximo vídeo.